Olá! Chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques da edição de hoje. Ministério Público pede a extinção de 2.300 cargos na Prefeitura de Cidade da Região. Desemprego sobe em todas as grandes regiões do primeiro trimestre. Especialista dá dicas de como proteger ainda mais a sua casa de assaltos. Você se sente agitado no dia a dia? Isso pode ser síndrome do pensamento acelerado. Tecnologia ou vaidade? Saiba qual melhor hora para trocar o celular. E veja também. Você está em casa assistindo e está com alguém da família desempregado, ou você mesmo está desempregado? Olha, hoje o nosso entrevistado, Dr. José Roberto Miranda, vai nos trazer importantes revelações para quem está nessa situação dar a volta por cima. É agora, no Repórter Setorial. Já, já. Você confere essas e outras informações, agora. Seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial. Nós abrimos a edição de hoje com uma notícia que deixou muitas famílias de Pindamonhangaba assustadas. O Ministério Público pede a extinção de 2.300 cargos na Prefeitura e alega que contratação de funcionários foi feita de forma irregular. A medida pede também que o trabalho seja suspenso até o julgamento da ação. O Ministério Público quer que a Prefeitura de Pindamonhangaba dispense 2.300 funcionários. A promotoria alega que as contratações foram feitas de forma irregular nos últimos 15 anos. Esses funcionários prestaram concurso público, mas muitos desses cargos não tinham atribuições previstas por lei. Na última quinta-feira, representantes falaram com a imprensa e disseram que os funcionários podem ficar tranquilos, que não existe a possibilidade de demissão por enquanto. Os advogados da Prefeitura argumentam que se a ação for julgada procedente, o andamento da administração municipal ficará comprometido. A defesa vai ainda pedir para que haja um prazo um pouco maior para que a Prefeitura consiga regularizar. O Tribunal de Justiça vai discutir sobre esse assunto no dia 1º de junho. E, infelizmente, como já era de se esperar, pesquisa feita pelo IBGE aponta que o desemprego subiu em todas as grandes regiões no primeiro trimestre desse ano. A segunda maior taxa ficou para o estado de São Paulo, com 12%. O maior aumento de desemprego do último trimestre ocorreu na região sudeste, onde a alta foi de 3,4 pontos percentuais e a taxa de desocupação chegou a 11,4%. Mas a pior situação é da região nordeste, onde o desemprego atinge 12,8% da população. Isso representa uma a cada oito pessoas. No norte, a desocupação afeta 10,5% dos trabalhadores. No centro-oeste, 9,7%. E o sul tem a melhor taxa, de 7,3%. Mulheres sofrem mais do que homens para conseguir emprego. Enquanto a taxa de desemprego para o sexo masculino é de 9,5%, para as mulheres é de 12,7%. Outro dado importante é que um a cada quatro jovens que têm entre 18 e 24 anos quer trabalhar, mas não consegue uma oportunidade. E a arrecadação de impostos sofre queda de 7,1%. Essa é a pior média em seis anos. A queda acontece em momento na recessão da economia. Vale a pena lembrar que o governo continua a elevar os impostos. Só nesse ano aumentaram vários tributos. Dentre eles, destaque para os impostos sobre as viagens, computadores, chocolates e sorvetes. Em abril, a arrecadação de impostos e contribuições federais do governo somou R$ 110,890,000,000. O valor representa uma queda de 7,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. É também o pior resultado para o mês de abril, desde 2010, segundo os dados da Secretaria da Receita Federal. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a arrecadação é de R$ 423,9 bilhões. Registra uma queda real de 7,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Também é o pior índice desde 2010. Esse resultado ruim para o governo acontece mesmo com a alta de impostos. No ano passado, o governo aumentou tributos sobre carros, gasolina, diversas bebidas alcoólicas, cosméticos e refrigerantes. Também elevou impostos de empréstimos, operações bancárias, importações, exportações, receitas de empresas e ainda taxas de serviços públicos. Neste ano, já elevou impostos sobre viagens, eletrônicos, chocolates, sorvetes e cigarros. Também subiu o IOF para a compra de moedas estrangeiras. Mesmo com tantos aumentos de fontes de arrecadação, o resultado é o pior por causa do tão falado fraco desempenho da economia brasileira. É que com o aumento dos preços, dos juros, da inadimplência e do desemprego, a tendência é de baixa nas vendas de produtos e serviços. Quando reduz o movimento da economia, menos impostos são pagos ao governo. E é claro que o aumento de impostos também contribui para isso, porque aumenta preços e desestimula o consumo. Bom, agora nós vamos falar de uma ideia pra lá, dinositada e muito fofa. Você já ouviu falar em Hospital do Ursinho? É um projeto que ajuda as crianças a terem noção de saúde por meio de brinquedos quebrados que viram pacientes e recebem cuidados. O objetivo do projeto é simular o atendimento médico para que as crianças percam o medo de hospital. Os pacientes são os brinquedos quebrados das crianças, que recebem gesso curativo e toda a atenção que um paciente de verdade precisa. O objetivo do projeto é simular o atendimento médico para que as crianças percam o medo do jaleco branco. A diretora do hospital faz questão de se apresentar e fala sobre o projeto quando e como surgiu. Eu sou Estela Zoner, médica, sou coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Programa de Extensão e principalmente diretora clínica do Hospital do Ursinho. Projeto Hospital do Ursinho, que existe aqui na região desde 2007, é inspirado num outro projeto que é mundial chamado Ted Bear Hospital. Surgiu na Europa uma iniciativa de estudantes de medicina. O nosso hospital não tem só medicina, tem todas as profissões de saúde. E nós trabalhamos com a ansiedade que a criança às vezes tem da consulta médica, do contato com a vacinação, através do lúdico, através da brincadeira. Então é o brinquedo que fica doente e a mãe ou o pai da criança, o brinquedo é a criança. Estiveram presentes os estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia e nutrição da Unital. Estela conta que às vezes tem o curso de psicologia e odonto. O estudante do primeiro ano de medicina, Matheus, acredita que este contato é muito importante desde já. Eu acho que é uma atividade muito importante, que é bom para um contato entre o aluno de medicina e com as crianças. E também para a criança aprender e ver que o contato com o médico não é tão assustador. Vou receber uma vacina, não dói nada, para ela perder o medo, para ir tranquilo ao médico. Principalmente perder o medo de ir ao médico e tomar vacina, tomar remédio. Isso é o principal. Encontramos a Clara, de 5 anos. Ela foi levar o seu filho, que estava com diarreia. E ela nos conta o que o médico disse ao examiná-lo. Falou que ele tem que tomar remédio. A diretora do Hospital do Ursinho conta que os futuros doutores estavam ansiosos com o projeto. E ela os orientou da seguinte forma. Eu acho que o Hospital do Ursinho, os alunos me perguntavam antes de começar, como nós vamos trabalhar? E eu respondia, através do amor. Deixe Deus se manifestar em você para trabalhar com essas crianças. Em época de férias e feriados prolongados, muitas casas ficam vazias e podem ser alvos de assaltantes. Saiba agora quais são os cuidados necessários para não ter surpresas desagradáveis quando voltar de viagem. Cenas como essas se tornam mais comuns com a chegada das férias e viagens longas das famílias. Para evitar surpresas desagradáveis no retorno, vale de tudo para enganar os bandidos. Deixar a luz acesa, uma música ligada. Mas cuidado para o tiro não sair pela culatra. É importante a pessoa colocar uma célula fotossensível que apague essa lâmpada no período diurno. Já que ela poderá indicar o contrário, que não tem ninguém na casa. O vendedor de sistemas de segurança, Kessley do Nascimento, conta que frequentemente recebe clientes que foram vítimas de assaltos. E que quando chega o fim do ano, a procura na sua loja aumenta. A partir de novembro eles começam a estar procurando, fazer orçamento. Hoje a gente tem uma média de orçamento mensais de 40, mais ou menos. 40 a 45, essa é a nossa média. Chega nesse período de outubro e novembro, vai para 60 a 80. Ele não ficou só nas vendas, também instalou o sistema de segurança em sua casa. E garante que agora viaja mais tranquilo, até mesmo quando o alarme dispara. Eu vou muito para a praia. O que acontece? Meu celular fica ali no cantinho. Geralmente, você nunca vai deixar as coisas sozinha na praia. Você sai e o celular fica ali. Teve uma vez que disparou, mas era um pássaro grande que sentou bem em cima do meu sensor que fica fora. Eu olhei pela imagem e vi o passarinho passando tranquilo. Então, você fica tranquilo, sem nenhum problema. Mas uma vez, não foi alarme falso. Eu estava em uma festa em Taubaté. Acessei pelo meu celular e vi que tinha dois indivíduos que estavam pulando no muro de casa. Só que a hora que eu vi, já estava saindo. Eu liguei no 90. Quando eu falei que era imagem, na hora que era na rede, eles foram para casa. Chegaram lá, pularam em casa, olharam, não tinha mais nada. Ninguém acessou, ou seja, o alarme fez a função e a câmera fez a função dela ao mesmo tempo. Eu fiquei despreocupado na festa. O caso de Kessler é um de muitos. E o delegado afirma que Kessler agiu certo e todos devem acionar o 190 como ele fez, mesmo sem ter imagens. Mas se a pessoa não tem nenhum sistema de segurança em sua casa, a melhor segurança seriam os próprios vizinhos. Se eles se relacionarem, então o vizinho saber que, por exemplo, não tem ninguém na casa. Então, nesse momento, se ele ouvir algum barulho, isso vai chamar muito mais atenção. Se o vizinho ouve que a casa ao lado está vendo ruído e ele sabe que o vizinho viajou, que não está lá, é o momento propício para acionar a polícia. O importante é não viajar sem deixar alguém de olhos bem abertos na sua casa, seja um amigo ou uma câmera de vigilância. E veja seguindo o repórter setorial. Brasil é o país com mais suicídios no mundo e se torna grande problema para a saúde pública. Em instantes. Setorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. Bem-vindo ao Repórter Setorial. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.